Olha, Fernando, em Tuiutaba, a gerência regional de saúde informou que foram nove casos suspeitos de H1N1 com três confirmações. Até agora, uma pessoa morreu na região vítima da chamada gripe suína. O óbito foi no município de Santa Vitória. A GRS aguarda ainda a confirmação de um laudo de uma outra morte suspeita registrada no último dia 7, sábado passado. Um homem de 30 anos que residia em Tuiutaba, mas estava morando em Araxá. Ele morreu apresentando sintomas da doença, mas os exames não confirmaram ainda se a morte foi pelo vírus H1N1. Fernando.